Teste o Abril Essa é a Teste o Abril há mais de 45 anos com você com a maior variedade, é uma loja completa e aqui você compra e gasta pouco e aproveita a moda com toda a sua família, vem conhecer comigo. Eu dou muita preferência à loja porque é bem variada, preços acessíveis e eu gosto muito dos funcionários, das pessoas da direção. Confira a nova coleção Outono Inverno Plus Size aqui no Setor Feminino. Tá arrasador! E aqui no Setor Masculino você encontra uma grande variedade para todos os estilos. Confira! Tem facilidade de preço, de troca, de prova, tudo. Viu só que loja maravilhosa! Então essa é a Teste o Abril e venha aproveitar. É uma loja completa para toda a sua família e além disso ela é toda setorizada, um ambiente super agradável. Tem serviço de estacionamento, lanchonete, setor feminino, masculino, plus size, fitness juvenil, lingerie, bijuteria, perfumaria, calçados, acessórios. Tem também bebê, infantil, cama, mesa e banho, utilidade doméstica e decoração. Você compra pelo WhatsApp que é o 11983941114. Siga nas redes sociais também, arroba texto abril e olha o horário de funcionamento. De segunda a sexta, da 9h45 às 19h, ao sábado às 9h às 20h, domingo às 10h às 19h, rua Silva Teles, 695 no Paris. É Teste abril pra você!